Depois da partida do Brasil contra Costa Rica, Ivete Sangalo, em sua conta no Instagram, postou uma foto de Neymar ajoelhada no campo com as mãos no rosto chorando e recebeu críticas de seus seguidores. Neymar JR, tudo que nos fortalece e nos constrói mais sólidos é bem-vindo. Você é um campeão nato e ninguém pode lhe tirar isso. Sou sua fã e nossa família também. Vai com tudo que a gente está torcendo. Foi a legenda que acompanhou a publicação. Em contrapartida, seus seguidores alegaram que não há só um jogador no time e que os outros também mereciam apoio. Fofura. Ivete Sangalo torce pela seleção com as gêmeas uniformizadas temos que falar do grupo como um todo. Eles são nossos representantes. E linda mensagem, mas não esqueça que Coutinho fez os dois gols da Copa. Tão sempre bom lembrar que a seleção brasileira não gira em torno de Neymar foram alguns dos comentários que surgiram após a postagem da foto no Instagram da cantora baiana. Antes do jogo de hoje, Ivete Sangalo chegou a postar uma foto das suas gêmeas e de seu filho Marcelo uniformizados com roupas da seleção. Arroba Neymar, tudo que nos fortalece e nos constrói mais sólidos é bem-vindo. Vê se é um campeão nato e ninguém pode lhe tirar isso. Sou sua fã e nossa família TB. Vai com tudo o que a gente tá torcendo. Uma publicação compartilhada por VV da Arroba e VT Zangalo, em 22 de junho, 2018 às 8h37 PDT, neste fonte com, vírgula data até a postes lideram changeslid igual apóstrofo apóstrofo maior. VV da Arroba e VV da Arroba e VV da Arroba.